Pessoal, eu acho que eu vou começar para fazer jus ao horário. De qualquer forma, a gente está atrasado, não por nossa causa, a gente está aqui, mas é porque o coffee break é bom demais, pão de queijo mineiro, mas eu acho bom agora a gente começar para termos tempo suficiente também para não atrasar o resto da programação. Bom, então, primeiro, vou dar as boas-vindas a todos. Eu sou a Marina Massimi e tenho a hora aqui de apresentar o professor Emanuele Colombo. O professor Emanuele Colombo, assim como eu, é um italiano imigrante, mas ele trabalha nos Estados Unidos, em Chicago, na Depôe University, é um especialista na área da história moderna, em particular da história da igreja, no período da Idade Moderna, e dentro desse âmbito, ele tem uma especialização na história da Companhia de Jesus. devido a isso, ele já, algumas vezes, veio ao Brasil, tem acompanhado vários projetos de pesquisa, e atualmente também aqui no Brasil é membro do Instituto dos Estudos Avançados da USP de São Paulo, em cujo âmbito, justamente, estamos realizando alguns projetos voltados à preservação do patrimônio histórico, no que diz respeito, justamente, à história do Brasil da Idade Moderna, em particular da história da Companhia de Jesus no Brasil da Idade Moderna. O professor Colombo é também um editor de uma revista importante de estudos jesuíticos e coordena um importante projeto de digitalização de fontes, um tipo de correspondência pistolar que se chama Cartas Indipeta, que foram elaborados ao longo dos séculos pelos jovens da Companhia, que desejavam emigrar para melhorar emissão para vários lugares do mundo, e escreviam, então, para o padre-geral da Companhia, pedindo o envio. É uma documentação muito rica, e o professor Colombo, ele é o coordenador desse projeto de digitalização dessas cartas, que são cerca de 16 mil cartas, e esse projeto vai poder favorecer a pesquisa acerca dessas fontes. Agradecemos aqui a presença dele hoje conosco, e agradecemos também a organização desse evento para ter proporcionado essa possibilidade. Eu vou passar a palavra ao professor Colombo. Obrigado, Marina. Boa tarde a todos. Sou extremamente agradecido por este convite, que é uma verdadeira honra para mim. e peço desculpas por não poder falar sua linguagem maravilhosa. Por respeito a esse idioma e a todos vocês, pedi a Marina que leia meu discurso, e depois podemos dialogar em inglês ou italiano. Muito obrigado. Desculpe, porque fizemos a tradução, mas, evidentemente, pode ter algumas imprecisões quanto ao português, mas, enfim. Bom, o título da colocação do professor Colombo chama A História como Amizade, do ofício do historiador ao ofício de viver. Ela está organizada em cinco pontos. Então, o primeiro ponto, o título do primeiro ponto é No cenário contemporâneo. Então, boa tarde a todos. Eu sou italiana e vivo há quase dez anos nos Estados Unidos, onde leciono história numa universidade de Chicago. Em ambos os países, por diferentes razões históricas, nos últimos anos a vida política e social é muito tensa. Parece que um diálogo político, franco e construtivo seja cada vez mais difícil e que o debate deva ocorrer de forma reativa e violenta. Os instrumentos usados pela política, sobretudo os mídias sociais, apostam tudo na velocidade da reação, nas posições extremas. Se você governa um país via Twitter, as regras são ditadas pelos meios de comunicação. A velocidade da resposta, a extrema simplificação do conteúdo, a tentativa de manipular as pessoas. Assim, toda a complexidade do debate político, as nuances, a necessidade de entrar no mérito dos problemas é perdida. Isso cria uma polarização cada vez mais forte, também do ponto de vista social. O outro é cada vez mais visto e percebido como um obstáculo, como um problema, como um limite à minha liberdade, e não como um recurso possível para uma construção comum. Isso talvez aconteça porque muito pouco se sabe sobre o outro. Ele é reduzido e simplificado de acordo com categorias preconcebidas. Ele pode ser um aliado ou um inimigo, mas raramente é conhecido. Nesse cenário, fiquei me questionando sobre qual seria o papel da história. Nunca antes o valor do conhecimento histórico fora negligenciado como é agora. Na Itália e nos Estados Unidos, isso é evidente. Eliminada em muitos programas escolares, diminuída em seu valor cognitivo, a história, ainda mais do que as outras ciências humanas, é considerada quase inútil na sociedade. E, no entanto, parece-me que podemos extrair algumas sugestões fascinantes do conhecimento histórico e seu método em relação à possibilidade de realmente conhecer o outro e, portanto, implementar um diálogo profícuo com aqueles que são diferentes de nós mesmos. O ofício do historiador, parafraseando o título de um famoso livro do Mark Bloch, talvez tenha algo a ensinar sobre o ofício de viver do homem do século XXI. E talvez seja algo indispensável e urgente. Segundo tópico, o conhecimento histórico. O que é o conhecimento do passado e como funciona? Para responder a essa pergunta, sobre a qual muitos se debruçaram, gostariam de usar o pensamento de um grande historiador francês da segunda metade do século XX, Harry Hirené Marrou. Seu livro, Sobre o Conhecimento Histórico, publicado em francês em 1954 e depois traduzido para várias línguas, incluindo português, teve uma temporada feliz, mas depois, infelizmente, foi esquecido. O livro de Marrou queria responder a uma visão positivista da história, segundo a qual o historiador deveria ser simplesmente um colecionador de fatos e um reordenador de fontes. No sonho de uma história objetiva, o historiador tinha que permanecer tão estranho quanto possível ao processo de conhecimento histórico. Marrou subverteu essa visão, mostrando como a história é inseparável do historiador. É, portanto, um processo de conhecimento em que o historiador, com todos os seus dons e limites, é um verdadeiro protagonista. Mas, para o historiador conhecer realmente o objeto da investigação histórica, é necessário um duplo movimento. Um movimento de aproximação para estar mais próximo do objeto distante e um movimento de estranhamento, um passo atrás, respeitoso do outro, de modo ao historiador não reduzir o outro à sua própria imagem, à sua própria projeção, ou, por assim dizer, a uma prótese dele próprio. Usando uma imagem óptica, poderíamos dizer que precisamos de uma lente que aumente e aproxime o objeto e que seja, então, necessário focar a lente para podermos captar sua forma e contornos. Então, o primeiro movimento, aproximar-se do objeto, uma lente que se aproxima. Em sua tentativa de entender o passado, o historiador trabalha com documentos, mas a convivência com documentos, diz Mahou, no fim das contas, nos permite conhecer o homem do passado no muito diferente de como, hoje, o amigo conhece os seus amigos. O historiador é convidado a abordar com simpatia o objeto de seus estudos, os seres humanos, longe de seu tempo e sua sensibilidade. Essa simpatia é necessária para poder conhecer e estudar qualquer assunto, enquanto a suspeita, a priori, coloca o historiador na condição de duvidar de tudo, impedindo-o de saber. Mahou vai além e diz que a simpatia não é suficiente, é preciso da amizade. Vou ler alguns trechinhos. O livro do Mahou foi traduzido em português, essa é a edição brasileira já bastante antiga. Se a compreensão é, de fato, essa dialética do eu com o outro que descrevemos, ela supõe a existência de uma larga base de comunhão fraternal entre sujeito e objeto, entre o historiador e o documento. Digamos com mais precisão, é o homem que se revela através do documento, esse sinal. Como compreender se é nessa disposição do espírito que nos torna connaturais a outrem, que nos permite tornar a sentir suas paixões, repensar suas ideias sob a mesma luz em que ele as viu, em suma, comungar com o outro. O termo simpatia é aqui até insuficiente. Entre o historiador e o seu objeto, o que se deve estabelecer é o laço de amizade, na hipótese de o historiador querer chegar à compreensão. Pois, segundo a bela fórmula de Agostinho, só se pode conhecer alguém através da amizade. e tenei monice per amitizia conyonsitur. Tem mais um trecho a ler. relação dentro da qual se estabelece um diálogo fraterno, onde comungam o seu espírito e o meu, no que há de mais profundo em nossas duas existências, posto que somos ambos almas apaixonadas pela verdade, capazes de verdade. esse é o primeiro movimento. Agora, o segundo movimento é afastar-se do objeto, focalizar a lente. O segundo movimento, desejados, é um dar um passo para trás, como alguém que queira respeitar o objeto do conhecimento histórico, para não reduzi-lo a uma projeção de si mesmo. na imagem óptica, pode-se dizer que a lente que nos aproximou do outro, que deu origem à amizade com o outro, deve sempre estar focalizada para termos certeza de que o outro continua sendo o outro e não a minha imagem. O risco, na verdade, é reduzir o objeto conhecido, precisamente por causa da simpatia que desperta, para uma extensão de si mesmo, de suas próprias ideias e de sua própria mentalidade. Em vez disso, precisamos de um profundo respeito para algo que é diferente de nós mesmos, diferente, não identificável com nós mesmos. quem pensa demais, cedo demais ou com exclusividade demais de usar seus amigos, nunca será capaz de conhecê-los e realmente amá-los. Não é possível confundir amizade e relações de troca. A história também pressupõe uma disposição interior que não é mais egocêntrica, mas centrífuga, abrindo-se aos outros. O risco a ser evitado é a extrema simplificação para a qual o outro é reduzido com sua complexidade as categorias que mais interessam ao historiador. Essa tendência a imaginar a estrutura do passado como mais simples, mais unificada do que na realidade é, constitui um dos preconceitos tenaces, um desses ídolos do espírito, modelos do erro, que Bacon outrora denunciava. Sem essa tensão, o diálogo com o passado torna-se um monólogo no qual o historiador projeta suas imagens. O nosso diálogo com o passado torna-se, então, um debate prene de angústia, onde o historiador engajado nos combates da vida presente procura, no fogo da ação, obter do passado algumas luzes que o possam ajudar em seu esforço para impor uma forma ao futuro. Portanto, Maru propõe o trabalho do historiador como uma relação dramática, na qual é sempre necessário recuperar a tensão. De um lado, aproximando-se do outro, por outro lado, afastando-se dele, respetando a diversidade. Nesse drama, ele fala da necessidade da inquietação metodológica, isto é, a disposição de corrigir constantemente sua posição para recuperar a verdade histórica. O terceiro ponto é um exemplo da história brasileira Antônio Vieira. Um caso de estudo particularmente interessante que poderia ilustrar o que tentei dizer é o do jesuíta luso-brasileiro Antônio Vieira, que viveu no século XVII. Vieira é conhecido como pregador e escritor. Fernando Pessoa o chamou de o imperador da língua portuguesa e passou a vida entre Portugal e Brasil, dividindo seus compromissos entre escrever sermões, as missões e a defesa dos nativos na região do Maranhão. Por causa da riqueza de sua figura intelectual, Vieira atraiu inúmeros historiadores, historiadores da literatura e historiadores da língua portuguesa. Para usar a imagem sugerida acima, muitos aproximaram-se dele da mesma forma em que nos aproximamos dos homens grandes, que nos atraem porque falam de nós de alguma forma. O movimento de aproximação fez nascer e continua a suscitar um diálogo com Vieira, testemunhado por centenas de volumes e artigos sobre sua vida e seus escritos. Por outro lado, essa abordagem nem sempre foi seguida pelo movimento de estranhamento, de afastamento, o que descrevemos como um passo respeitoso ou um foco da lente. Muitas vezes, faltou essa distância crítica para a qual o outro permanece o outro e não uma projeção de nossas próprias ideias e imagens. um dos maiores e mais apaixonados estudiosos de Vieira mostrou bem destacando os perigos de ler a obra do jesuíta de forma anacrônica ou simplificada. É Alcir Pécora, historiador e estudioso da crítica literária na Universidade de Campinas. Vejamos como Pécora descreve algumas interpretações recentes de Vieira. Por um lado, muitos estudiosos destacaram a defesa de Vieira dos índios do Brasil. Ele foi assim representado e descrito como um moderno, um iluminista, um defensor dos direitos humanos contra a visão comumente difundida pela Igreja Católica. Na realidade, porém, essa leitura é uma traição de Vieira, que não leva em conta sua visão providencialista da história, perfeitamente inserida na cultura teológica e filosófica de seu tempo. Seguindo os ditames da segunda escolástica, Vieira considerava os índios brasileiros dotados de alma e, portanto, capazes de conhecer a Deus e, por isso, propunha de convertê-los ao catolicismo. Sua visão estava, portanto, muito longe de qualquer forma de relativismo religioso moderno ou distâncias iluministas para defender os direitos humanos. Por outro lado, outros estudiosos contemporâneos abordaram Vieira e analisaram a sua concepção de escravidão. Mais uma vez, faltava a necessária distância crítica no movimento de aproximação e Vieira foi acusado de ser favorável ao comércio de escravos, quase um capitalista ou um nazista, com categorias altamente anacrônicas que não ajudaram a entender a verdadeira posição de Vieira sobre o tema da escravidão. Por um lado, ele não justificava a escravidão e considerava isso um obstáculo à conversão. Por outro lado, seu primeiro objetivo era permitir que os escravos também encontrassem no cristianismo, já que a escravização da alma era uma condição ainda pior do que a escravidão do corpo. Isso também fazia parte de uma longa tradição com uma base filosófica e profundas razões históricas. Em ambos os casos, o homem Vieira não é encontrado. Ele é exaltado como defensor revolucionário moderno dos direitos humanos, o condenado como um precursor de regimes totalitários, mas, em ambos os casos, ele não é conhecido. Assim, aquele homem que, através de seus escritos, atraiu a atenção dos estudiosos pela força e paixão de sua mensagem, pela elegância de sua linguagem, por seu gênio, é traído para dar lugar a uma imagem que não é nada além de uma autoprojeção. Pécora mostrou que não é necessário concordar com Vieira, compartilhar sua filiação religiosa, compatuar com a missão da Igreja Católica para tomar consciência do anacronismo. É a fidelidade à inquietude metodológica descrita por Mahou que permite ao historiador notar reduções e anacronismos. Cito Pécora. Que algumas das posições de Vieira sejam aceitas com dificuldades ou mesmo consideradas incompatíveis com algumas posições progressistas contemporâneas é perfeitamente compreensível. O que não é compreensível é que elas sejam consideradas criminosas ou abomináveis em sua descrição histórica, como aparece nos slogans de muitos ativistas. Não é compreensível porque significa aplicar um juízo anacrônico a uma doutrina que deu origem a um imenso esforço intelectual e não raro em detrimento da vida daqueles que a colocaram em prática para criar uma legislação que tinha que enfrentar um fenômeno completamente novo. Uma tentativa que, em última análise, levou à transformação extraordinária de relações cruéis de guerra e invasão em direção a um terreno legalmente controlado, mesmo que insuficiente, para alimentar o sonho do relativismo cultural de hoje. que, aliás, continua a ser um sonho até aqui, Pécora. Agora, a quarta parte da colocação do professor. O título é Do ofício do historiador ao ofício de viver. A imagem da história como amizade nos permite estabelecer uma analogia entre o conhecimento do passado e do presente. Mesmo para conhecer o presente, de fato, os dois movimentos descritos são necessários, aproximação e afastamento, uma lente que amplia e que precisa ser focalizada. Em seu belo ensaio A Perda da criatura, o escritor americano Walker Pierce fala sobre a necessidade de um trabalho, a necessidade de uma verdadeira luta para realmente conhecer a realidade, recuperar a realidade como uma criatura, como outra coisa, outra de nós mesmos. É necessário lutar para nos aproximar de uma outra pessoa, ou de um livro, ou de uma pintura, ou de uma música, e colocar em funcionamento a lente que nos aproxima. Assim, de acordo com Pirsi, o visitante de um museu precisa fazer essa luta consigo mesmo para não ficar indiferente a uma obra de arte e não simplesmente considerá-la uma história escrita por outra pessoa. E o estudante de literatura, lendo um soneto de Shakespeare que lhe foi proposto em sala de aula, deve lutar, empreender uma batalha, antes de mais nada, uma batalha consigo mesmo, para que o soneto possa tocá-lo e movê-lo, para que não seja apenas mais um pedaço de história da literatura. Ao mesmo tempo, diz Pirsi, é necessário lutar para que o que vemos e encontramos não seja uma extensão de nós mesmos, mas um verdadeiro encontro com o outro. Mas não devemos ir longe demais para vermos essa dinâmica atuando. Todo ano, eu acompanho um grupo de 20 estudantes de Chicago para a Itália para um curso de história moderna no campo. Durante duas semanas, estamos em Roma, onde os alunos podem mergulhar na história e na arte e viver e respirar o que estudaram em livros e parecia tão distante. Acompanhar meus alunos me ajudou a entender a necessidade do movimento duplo acima de escrito. Quando chegamos à Itália, os alunos parecem mais interessados em reconstruir seu mundo de pequenos confortos, quase sem perceber onde estão. Fiquei impressionado com um estudante que estava muito preocupado em encontrar um McDonald's quando na esquina havia a Capela Sistina. Não é suficiente, portanto, viajar para abordar o outro, mas é necessário um trabalho, uma luta. Depois de alguns dias de estadia, muitos dos alunos percebem que se depararam com algo novo, belo, impensável. É a amizade com o outro. É, portanto, necessário dar um passo para trás ou focar na lente para que Raffaello, Michelangelo, Bernini, mas também as pessoas que andam pela cidade de Roma não sejam apenas uma confirmação do que já imaginávamos, mas uma verdadeira descoberta, um encontro. Para não julgar Michelangelo com os olhos de Hollywood, é necessário um trabalho. Não há nenhum hábito onde esse trabalho seja mais urgente do que nas relações humanas. O grande escritor italiano do século XX, Cesare Pavese, deixou-nos reflexões extraordinárias sobre esse assunto em seu diário, intitulado O Ofício de Viver. No auge de sua carreira, no auge de seu sucesso, expressou dramaticamente sua percepção das relações de entender, abraçar o outro. Talvez António Vieira dissesse o mesmo, mais de 300 anos depois de sua morte. Todo mundo está procurando alguém que escreva, mas quantas interpretações parciais e anacrônicas desprovidas de qualquer simpatia humana por ele. Quinto ponto. O título O Conhecimento Histórico como Pedagogia. O conhecimento histórico pode, então, se tornar uma ferramenta pedagógica. Certamente, a luta, nas palavras de Walker Perci, por um conhecimento autêntico do outro, serve para o passado como para o presente. No entanto, é mais fácil perceber a necessidade dessa luta consigo mesmo estudando o passado. É como se o estudo da história obrigasse o homem a sair de si mesmo, como uma academia que treina os movimentos de aproximação e afastamento. Até mesmo ao escrever história, é possível sermos ideológicos, mas talvez seja mais fácil perceber isso. Entende-se por que toda forma de totalitarismo se opôs ao estudo da história, com toda sua força, e por que ainda hoje estamos em um mundo onde a história é cada vez menos amada. Mas todos nós temos uma grande necessidade disso. Quando penso na pobreza do debate político e social na Itália e nos Estados Unidos, penso na necessidade desse processo de abordagem e afastamento da lente de aumento que precisa ser focalizada. O ofício do historiador poderia, portanto, contribuir para o ofício de viver. A história é magistra vitae, se diz. Mas o que isso significa, mestre de vida? Certamente não significa que ela consista em um repertório de eventos dos quais se pode aprender, por analogia com o presente. Em vez disso, essa questão poderia ser respondida de várias maneiras. Em primeiro lugar, a história é uma escola de humildade. A história, diz Mahou, nos ensina a humildade, necessária também para conhecer o presente. Somos homens, não somos capazes de nos conhecer plenamente. Há sempre algo que nos escapa. O historiador está na mesma condição que o bíblico Jacó, que está lutando contra o anjo de Deus. A história é um combate do espírito, uma aventura, e como todas as proezas humanas, só alcança sucessos parciais, inteiramente relativos, que não são proporcionais à ambição inicial. Como de todo combate, travado com as desconcertantes profundidades do ser, o homem dela retorna com um agudo sentimento de seus limites, de sua fraqueza, de sua humildade. Em segundo lugar, dado o contexto em que nos encontramos, pode ser útil sublinhar o valor catártico da história. Ela pode libertar o homem do passado que pensa sobre... Desculpa. Ela pode libertar o homem do passado que pensa sobre ele sombriamente, não esquecendo, mas realizando um esforço que tende a encontrá-lo e integrá-lo para, então, assumi-lo em plena consciência. Deste modo, a história aparece como uma pedagogia, um campo de verificação e um instrumento da liberdade humana. Além do mais, uma vez, poderíamos mostrar a força pedagógica da história quanto ao despertar o sentido do valor da vida humana, que vai além do tempo e do espaço. fiquei tocado que, em 2015, quando o califado islâmico destruiu os extraordinários refertos arqueológicos de Mossul, Nínive e Palmira, o mundo parou por um momento. mesmo aqueles que não tinham interesse particular em arqueologia, mesmo aqueles que não tinham a intenção de visitar esses locais, mesmo aqueles que ainda não haviam percebido a força destrutiva do exército islâmico, tiveram, naquele momento, a impressão de que um pedaço da história dos homens fosse perdido, que algo sagrado fosse destruído para sempre. Vejam também o que aconteceu ontem em Paris. Diante do incêndio que destruiu Notre-Dame, as pessoas ficaram rezando de joelhos e chorando como se tivesse falecido um ente querido. Em terceiro lugar, quero enfatizar especialmente como tentei fazer hoje o papel pedagógico do método histórico como educação para um método de conhecimento. Maurice Merleau-Ponty mencionou isso em um famoso ensaio O Metafísico no Homem, referindo-se às ciências humanas, mas acima de tudo à história. Aqui há uma citação do Merleau-Ponty. A tarefa da história aparece, então, em toda a sua dificuldade. Devemos despertar o passado, colocá-lo de volta ao presente, reconstruir a atmosfera da época como ela foi vivida pelos contemporâneos, sem impor nossas categorias. E, tendo feito isso, determinar se os contemporâneos foram mistificados e aqueles que, entre eles ou entre nós, têm visto melhor a verdade do tempo. Então, a história da humanidade não é mais aquele inevitável advento do homem moderno a partir do homem das cavernas, aquele imperioso crescimento da moral e da ciência de que falam nos manuais escolares demasiadamente humanos, não é a história empírica e subsequente, mas é a consciência daquele relacionamento secreto que faz com que Platão seja ainda vivo entre nós. Até aqui, o Merleau-Ponty. Aqui, então, está a tarefa das ciências humanas que Merleau-Ponty chama de metafísica e, acima de tudo, da história, ainda citando o Merleau-Ponty. As ciências humanas, na sua orientação atual, são metafísicas, no sentido em que nos fazem redescobrir com a estrutura e a compreensão das estruturas uma dimensão do ser e um tipo de conhecimento que o homem esquece na atitude que lhe é natural. Fim da citação. Precisamos da história para aprender a conhecer de maneira humana e para recuperar continuamente uma atitude que tentemos esquecer. Eu concluo com Maru. Essa fórmula da história mestra, história Magistre Vitae, é suscetível de um sentido profundo. É descobrindo os homens, encontrando outros homens diferentes de mim que aprendo a conhecer melhor o que é o homem, o homem que sou, com todas as suas virtualidades, ora esplêndidas, ora horríveis. Esse fato é evidente na experiência da vida cotidiana. Que nos haria dizer que foi em vão que encontramos esses homens, que foi debarde que procuramos conhecer, compreender, amar, sendo também encontro de outrem, a história revela-nos infinitamente mais coisas sobre todos os aspectos do ser e da vida humana do que as que poderíamos descobrir durante a nossa vida. E assim, fecunda a nossa imaginação criadora, abre centenas de novos caminhos, não só ao nosso esforço de pensamento, mas também à nossa ação. desculpa, as perguntas podem ser feitas diretamente ao professor, ele vai responder, se precisa, a gente também traduz. Bom, parabéns pelos dois, realmente um bom trabalho, foi muito agradável acompanhar a leitura da professora Marina, sempre muito simpática, não é? Mas a minha pergunta é a seguinte, quando a gente produz, pesquisa, pesquisa, isso vale para a história, isso vale para qualquer ciência, a gente tem sempre a mediação, a mediação do instrumento, no caso das ciências gerais, tanto as ciências humanas aplicadas como as ciências naturais, você tem o problema da mediação, são os instrumentos, e depois o problema da interpretação. Agora eu pergunto, quando não tem uma mediação instrumental, e o escritor, o historiador, está falando sobre a história, principalmente a história presente, como ele critica os seus próprios julgamentos? Thank you very much. I will answer in English. So, first of all, thank you, Marina. I will hire her for the next conferences. It's amazing. I mean, I really like your question. I think that the beauty of this idea of history as friendship can be expanded also because history is the friendship with the object of history, what you are studying, the people you are studying, but also it's a friendship with the people who are in your community of historians. I had an opportunity to meet some people who are in this room, some people who work with Marina, and what really struck me and is not something you should take for granted because it doesn't happen often, is that there is a community of scholars. And in a community of scholars, you can easily criticize yourself because you are criticized by someone else. And this is the most fascinating aspect for me of the academia, that is going to be transformed unfortunately in a very individualistic job, but it is not and cannot be. So my view is usually criticized by someone who can see what I'm trying to do from a different perspective and tells me, are you sure? So I give you an example. I work a lot with Christian Muslim relationships in the 17, 16, 17, early 18 centuries in the Mediterranean. And of course, I study from a European perspective. And I know that I study from a European perspective and I'm happy to study from a European perspective. I don't want to do something different. It's this friendship between me and the people I'm meeting. However, the presence of people from the other side of the Mediterranean, the presence in my network of friends, of scholars, is very helpful. Because sometimes, with a question, with a document, with an observation, with a remark, they oblige me to step back a little bit and say, Emanuele, aren't you applying your view to people who are different from you? Maru called this irrequietezza methodologica, methodological restlessness. You never settle with your approach, with your method. You're always someone who is asking you, what about this? What about that? So my answer to your question is, history, psychology, every discipline, but in particular in the humanities, should always be something that happens in a community of scholars. Because in this way, our views that are beautiful, interesting, fascinating, instead of being just isolated, start to be a sort of communication. And I see the writing of our books more as a symphonic work than a work of a great solo, a symphonic work, where everyone can give a contribution. When we say that, it's easy to agree. my impression from my experience is that in order to build that, to create that, you need to go against the mainstream. And it's a beautiful challenge. So thank you very much for your question. Thank you. Eu estou pensando que eu vou perguntar, mas você vai precisar responder em italiano para eu poder entender. Eu fiquei pensando nessa colocação que você fez sobre a história como amizade. Eu vi, quando a gente foi organizar, eu vi que você tem alguns trabalhos sobre o Islã. E aconteceu que, nessas férias, eu li um testemunho, um depoimento de um muçulmano xiita. E eu fiquei muito impressionada. E me fez pensar um pouco que, nos meus trabalhos em história da psicologia, eu trabalho com a cultura brasileira, e, às vezes, trabalho com apropriação, por exemplo, de autores franceses na cultura brasileira, mas é sempre muito próximo. Porque, mesmo que seja em um outro tempo, mesmo que eu leia, não sei, autores mais antigos, sempre parece que tem uma experiência de continuidade comigo. E, quando eu li esse testemunho do muçulmano xiita, me pareceu uma descontinuidade muito grande com a minha experiência. Principalmente o que se falava sobre a mulher. E eu fiquei pensando, depois, quando eu vi os seus trabalhos, eu não consegui, não deu tempo de eu ler e nada, mas eu fiquei pensando, que experiência será que você fazia com esse trabalho? Com essa... Quer dizer, como é que é possível essa experiência de um trabalho com uma experiência que me parece tão radicalmente diferente da nossa, que eu não sou europeia, mas a gente tem uma continuidade. Então, eu queria... Eu fiquei com essa curiosidade. Obrigado. Obrigado. Loro italiano? Italiano. Cosi ognuno capisce almeno o 50%. Perfetto. Faça tu. Esatto. E é uma bella... É uma domanda fascinante. Dico duas palavras su... Quello que eu visto finora na minha pesquisa. Eu trabalho com o encontro com o mundo musulmano na Europa da educação moderna, sobretudo do 1600. E... É interessante porque até não muitos anos atrás era bastante escuro com esses continuos escambios entre o mundo europeu e o mundo musulmano com a presença de schiavas, com a presença de conversões e reconversões em todas as direções. E estudia, sobretudo, as missões católicas dos jesuíticos que procuravam de convertir esses musulmanos que eram presentes em Itália. E... Quello que... Dicamos, a minha pesquisa, o que também me amou muito fascinado, é a grande diferença entre a teoria e a pratica. Porque a mesma pessoa que, na teoria, parlava de islam como de unha eresia e metteva em luce todas as diferenças dogmaticas entre o cristianismo e o islam, quando si trovava di fronte a uma pessoa aveva a necessidade de começar de começar o dialogo da ponti em comum e, então, o metodo se rebaltava. Não porque se giungeva a um relativismo por que tudo era igual mas porque se começava da qualcos'altro e que, pelo que se começava, eram os aspectos mais humanos. Por que, a religiosidade de um musulmano, invece de ser um obstáculo, pode ser um pontes que univa. Por que, a preghera de um musulmano, invece de ser um obstáculo, pode ser um pontes em comum. E é muito bello vedere este passaggio de metodo da ciò que nos separa a ciò que nos unísse. Porque cominciare da ciò que nos unísse pode também portar a discutir sobre aspetos em que não se troverá mai un acordo, em que a distância vem messa em luce, mas vem messa em luce a partir da um dialogo, da um encontro e não da uma teoria a priori. Então, me parece que este mudamento de metodo salve da uma parte a procurada da veridade que, para o cristiano e para o musulmano, em que momento não potevam portar ao mesmo ponto, a uma coincidência das posições, mas a possibilidade que esta veridade possa ser escoperta dentro o rapporto e dentro o dialogo com qualcuno de profondamente diverso e de profondamente lontano. E depois, a história fa emergere casos especificos, histórias, biografias de personagens que han viaggiado tra i dois mundos, que se são apassionados de outro mundo, que talvez se são convertidos e, então, se vê também a possibilidade que dentro o encontro com o outro eu posso cambiar. Eu posso cambiar radicalmente. Cioè, o que eu pensava fosse vero viene messo in discussione e mi chiede e mi permette di cambiare. Allora, questo cambiamento di metodo l'ho visto in atto in tanti gesuiti che pur erano molto fedeli alla loro, diciamo, alla dottrina della Chiesa e non volevano abbandonarla, ma volevano incontrare. I would like to say it was a really beautiful presentation Marina's reading portugues ah, tá bom. Foi uma apresentação muito bonita, eu gostei muito da leitura e do texto, pôdei para pensar várias coisas e, com a pergunta da Raquel, eu fiquei me perguntando se teria alguma outra situação em que você, no processo de pesquisa, se deparou com a sua prática pensando, nossa, preciso mudar a minha perspectiva para olhar para isso. Se, nesse caso da pesquisa com os muçulmanos teve esse momento de virada de você perceber preciso me aproximar de um jeito diferente, saber se teria alguma história assim para contar. repetir em inglês? Repete a pergunta em inglês? Sim. Se, 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 em frente de um momento que você tinha que olhar em um jeito diferente, em um jeito diferente. Sim. Sim. Also, eu estava em sua apresentação e ela deu uma fantástica apresentação hoje em que você pode ver essa ideia de amizade com o objeto. Mas vamos falar sobre isso later. Sim. So, right now I'm working with a group of people creating a database of letters written by young Jesuits from everywhere in Europe who wanted to go to the missions overseas. Então, letras de Jesuitas que volevam partir para as missões extra-europeas. There are about 20,000 of these letters. And the idea is to put them all together in a database because they were written between the 1560s and the 1960s. So, you have to imagine four centuries of letters very stable because they follow the same structure in which they were asking to be sent to the mission. So, letras and the big change is really the following. At the beginning since the letters are very similar the idea is those are just a formula with many rhetorical images that they are using in order to be sent to the missions. L'idea iniziale era che queste lettere fossero semplicemente la ripetizione di una formula perché avevano questa struttura molto simile. The surprise is that even in a document that is very formulaic very stable you can see the person. So, you start reading 10 and then 100 and then 1000 and then 2000 and you start seeing, you know, first of all on the timeline the change how a person was talking about heart in the 1560s and how this person was talking about heart in the 1929. What does it mean the desire for mission in the early modern period and what does it mean the desire for mission during World War I? What does it mean obedience in the 17th century? What does it mean obedience in the 20th century? Quindi in questa struttura che sembrava una ripetizione banale delle stesse formule si cominciano a vedere leggendo queste lettere le grandi novità le persone che emergono. So, I would say that the big change was to start seeing the person in the document in a document that seemed to be very dry between the lines you start seeing the person coming out. and the beautiful thing was that then you start connecting this document with other documents the parents of the missionary who don't want their son to leave for Japan or China they write to the superior saying my son should not leave and they fight particular mothers mothers were very 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 so i genitori i genitori dei missionari che non volevano che i missionari partissero le mamme soprattutto le mamme erano molto and you start you start you start seeing the person so i was in sao paulo and i was giving a i was giving a seminar to to a group of graduate students and one of the faculty there told me why are you spending so much time in a project in which you have letters that are so you know stable and basically seem to be a repetition and i say you know because for me looking at these letters from this first perception i started to go deeper and i started to see the people coming out that was a great conversion in terms of change the way of reading these letters so in four years if we can complete the project i will let you know if i was right or wrong right thank you so much thank you 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 I was curious because this quantity of information you have you and Marina about this relationship of missionaries with different cultures in the world inteiro e como que eles se relacionavam com essas culturas, eu fiquei imaginando se para o seu projeto é importante, é porque é um encontro também de culturas, o missionário com uma outra cultura, como é que você vê isso desse seu ponto de vista, do desenvolvimento da visão do missionário sobre a cultura e da recepção do missionário na cultura, se isso te ajuda na sua elaboração sobre a relação. Do you understand? Absolutely. So, we probably need a couple of hours to answer this question, but I'll try to do that in a few minutes. So, I think that exactly for this encounter with, you know, we are talking about the encounters with the new worlds, both East and West, in the 16th and 17th century. It seems to me that this idea of getting closer and stepping back, these two movements I've tried to describe, are really important, and there are many missionaries who have this awareness in the 17th century. They understand that they have to get close to the people. Matteo Ricci went to China, Italian Jesuit, Italian missionary, went to China and started to desire to be a Chinese among the Chinese, started to dress like a Chinese, started to speak Chinese, started to understand the local culture. There was this getting closer. But at the same time, there was the need for stepping back, meaning, can I interpret Confucianism as something that is completely compatible with Catholicism? That was a big debate among the Jesuit missionaries at that time. And some people said yes, because there are some values that are very similar to some values of Christianity. But other people said, no, you are projecting on them your idea. Confucianism is different. Confucianism is not completely compatible. Confucianism, for example, this movement of getting closer and then stepping back, like when you are fascinated by a painting, you need to get closer. But then if you want to really see what's going on there, you need to step back in order to have the vision of that. So this movement was there in the early modern period and was also very dramatic because they They had fights, they had battles, they were discussing a lot. And this was really one of the key, I think is one of the key to understand the dynamic of this period in the encounter with the other. Sometimes different religious orders were discussing, Franciscans versus Jesuits, Dominicans. Because of this idea, are you sure of what you are seeing or are you projecting your image on the other? L'altro veramente e non proiettare la propria immagine. I don't know if I answer. Thanks. Achei bacana essa tradução bilíngue do professor. But I wanted to make a comment, because, as I said, I wanted to make a comment, because I'm doing a little bit of a ponte, also with our area of history and psychology, a ponte histórica. Because when I saw the title, the proposal of the professor Colombo on this topic, the story as a amizade, a method histórico as a experience of amizade, I remember muito de uma pessoa que está muito ligada à nossa história, não só a nossa aqui no Brasil, aliás, à história da psicologia no mundo, que é o Joseph Brozik. Porque, justamente, todo o trabalho desse homem, que, de alguma forma, criou, foi um dos grandes protagonistas da criação da história da psicologia no mundo, estou falando, sobretudo, para as novas gerações, que ainda não conheço muito ele, mas esse trabalho ele realizou estabelecendo laços de amizade e com pessoas e com documentos, evidentemente, de vários lugares do mundo. E, ao fazer isso, ele proporcionou uma grande ampliação da área dos estudos históricos, mas também o envolvimento de uma porção de jovens que se envolveram com a área. E isso, aqui para nós, no Brasil, foi um fato histórico muito importante que proporcionou o nascimento, ou melhor, o melhor desenvolvimento da nossa área de história da psicologia. Só para contar um exemplo bonito dessa atitude de amizade, o Brozik, quando, já mais de 80 anos de idade, a gente o convidou aqui, no Brasil, ele, eu acho que tem dois exemplos bonitos a contar dessa experiência de amizade. Um é que a gente convidou o Ribeirão Preto para dar um curso para os alunos do primeiro ano de psicologia. E aí, a coisa impressionante é que ele estudou português, na temporada anterior, a vinda do Brasil, escreveu uma postilha em português e deu curso de uma semana em português, e não só, mas depois, no último dia, nós fomos fazer, tomar um chope no Pinguim, o Ribeirão Preto é famoso para isso. E daí ele quis fazer uma cantoria no meio da praça da cidade, que é uma praça em que normalmente, aliás, estavam morando, dormindo vários mendigos, ninguém vai nessa praça à noite. E ele quis fazer, nos levou para fazer essa cantoria no meio da praça, e foi muito bonito que até os mendigos vieram em volta por esse acontecimento de presença construtiva de amizade. E a outra coisa bonita, que aqui está, ele veio em Belo Horizonte e se identificou muito com a Regina, com a história que a Regina preservava, que é a própria história da Helena Antipoff, depois vamos ter oportunidade de escutar essa história no documentário que vai ser apresentado. E ele mandou depois caixas de livros para o memorial Helena Antipoff, para todo o trabalho que a professora Regina estava fazendo aqui, construindo um centro de documentação e história da psicologia no Brasil. outro gesto de generosidade, de amizade, de entrega de um patrimônio. Então, como essa experiência, para nós foi constitutiva, uma experiência da história como amizade, o método de amizade em construir história, foi essencial para a gente ter a área de história da psicologia no Brasil. Então, eu acho que quando o professor Colombo propôs esse tema, eu falei bacana, porque vai ajudar a gente a resgatar também esse fato. É isso que eu queria comentar. Então, com esse comentário, Marina está me convidindo a estudar português para a próxima vez, não é? Eu vou, eu vou. Eu vou. Só uma nota importante. Essa postilha está, até para fazer o marketing da revista Memorandum, ela consta nos primeiros números da revista Memorandum, os mais antigos. Vocês podem encontrar a transcrição dessa postilha e as fotos do Joseph Brozio. Eu não sabia se fazer este comentário, porque é algo que estou pensando. Vou falar em espanhol, porque tantos idiomas italianos, melhor espanhol. Nós estamos estudiando os processos de dictadura na Argentina e os efectos. Então, um dos problemas metodológicos que temos são os problemas da história reciente. Sobre todo, um dos que mais nos preocupam é a categoria do nativo e do erudito. Quando há memórias vivas que têm recuerdos de isso. Então, há um processo de acercamento, mas também um processo de alejamento, onde o outro nos discute que isso não aconteceu assim, que está mal. Então, e também com que direito um convierte a esse outro em nativo. Então, há uma tensão aí que é difícil de resolver. Em realidade, nós estamos perguntando como resolver isso. Por isso não sabia. Não é uma pergunta, mas me quedo reflexionando que parece que esse outro que discuta não está mal. Se é um puente humano, um puente de amistade, digamos, não o havia pensado com essa categoria de friendship, de amizade, me parece que pode ser interessante como uma punta para resolver isso, que é uma tensão que é irresolubre em um ponto. Convertir a esse outro em um outro. Está bem isso. Está bem alejarse, não projetar. Porque o outro vai discutir isso. Assim não, mas sim é necessário que esse outro também confirme isso que estamos dizendo. Então, esse puente de amistade, de humanidade, me parece que pode ser interessante. Então, eu agradeço essa apresentação. E aí, eu acho que, você sabe, eu acho que, eu quero fazer um comentário. Eu quero fazer um comentário. and I realize that when we are talking about the past and our research it's much easier for us to have a real dialogue to start from this idea of friendship and the closer we get to the present the more complicated it is exactly for this reason I was thinking that history can be the methodological approach that is required by history can be a form of education a pedagogical instrument for us to be more human to be more open even when we are discussing something that is so close in time I'm thinking about you know your topic and there are many wounds and many people who are wounded but we start knowing the other in this way that is easier in the past because in the past if you don't do that you immediately see that you use anachronism that you are not able to grasp what was going on in the present we have the illusion that without this movement of getting closer and stepping back we are able to know this is the reason of my starting point my beginning the political and social debate I'm impressed by the fact that now the rule is being fast you know I know who you are and I answer immediately wait a second no what do you do when you have to know someone in the past you step back and we we rarely do that in the present so your point is beautiful no and it will be interesting to hear from you you know in the next few months you know if these categories can help people I think I think I think this here is the organization I think we are not the time but there is some other questions I will I will well it is possible to continue this dialogue here and also in other circumstances we Vamos concluir esse momento Agradecendo mais uma vez O professor Emanuele Colombo Por esse diálogo vivo Por esse gesto de amizade De estar aqui O professor Emanuele veio para um evento Que aconteceu em São Paulo Também na semana passada Sobre a questão da escravatura E depois a gente Aproveitou da presença dele Para trazê-lo aqui em Minas Então agradeço muito A disponibilidade dele E também a vossa presença aqui E agora nós temos Um momento de encontro Justamente de um Podemos dizer de um organismo De uma associação Uma sociedade que é fruto dessa história Que eu estava contando há pouco Que é a Sociedade Brasileira de História da Psicologia Nasceu em 2013 E está justamente aqui buscando De alguma forma fortalecer esses vínculos Esses laços que construíram e constroem A área aqui no nosso país Então, como a professora Regina estava dizendo A Assembleia vai ser aqui mesmo Então, a gente convida para todo o pessoal que pertence à sociedade Para permanecer aqui e participar da Assembleia Também vou aproveitar para fazer o marketing É possível fazer a inscrição da Sociedade Brasileira de História da Psicologia Nesses dias Quem é que está coletando a inscrição aqui da Sociedade? Pronto Hugo André, desculpa André vai Então, todos os jovens Ou menos jovens que ainda não estão filiados à Sociedade É legal se filiar É um instrumento ótimo também De fortalecimento da área Então, estamos fazendo aqui um pouco de marketing Para isso Ah, certo É verdade Muito bom Fizemos inscrições internacionais Já fizemos E, mais ainda, seguindo o marketing Tem promoção de 50% de inscrição Ou seja, os valores para associados A gente está fazendo uma espécie de um feirão de novas adesões Então, todos estão convidados aqui Como todos estão convidados Especialmente os que estiverem atrás Para chegar para frente Para poder, sim Temos um clima de verdadeira assembleia Obrigada Outra informação importante Que a Regina está levantando Amanhã de manhã Teremos van para ir para Ibirité Saindo sete e meia Em frente desse prédio Aqui no prédio onde nós estamos agora Vai ter uma van sete e meia Para levar o pessoal que assinou aquela lista Quem assinou a lista Tem que colocar também O número da identidade O motorista precisa da lista Com os respectivos números de identidade Está bem? Eu vi que o pessoal da Patrícia Sim, Patrícia Patrícia Suas colegas Patrícias Não colocaram o número de identidade Já puseram? Ah, está Está bom, obrigada Eu vou passar, então Vocês dirigem aqui a sessão Os diretores Está bem? Obrigado Obrigada 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 Obrigada